Na Baixa do Maracujá, nós ao vivo para o Brasil e para o mundo, aqui com certeza diretamente da Rádio Simão na Web, aqui na Chacra Milinha, né Luciano? Com certeza, um ótimo espaço aqui, bem arejado, bem alvorizado, né? E tudo, algo que é aqui para daqui a pouco, o Amado Edilson, o rei das vaquejadas, está aqui com a gente, cantando os seus sucessos e falando um pouco do seu trabalho. Experiência boa, né? Primeira de luxo. Lembra aí que já está a caminho, né? O Amado Edilson e a gente, desde já, parabeniza você, aproveitar aqui o momento para também lhe parabenizar por um ótimo trabalho que é assim. Temos que dar acesso ao que é de César, deixo aqui para todos os ouvintes bem claro que o Amado Edilson vem através do programa Salada Musical, através do seu trabalho, né? Não só o Amado Edilson, como vários artistas, o qual hoje você tem aí com certeza amizade, aproximação e a gente queria parabenizar você, Luciano, aqui da Rádio Simão na Web. É isso, Simão, não só eu, né? Mas como você também que me convidou para fazer parte da equipe da Rádio Simão na Web e graças a Deus aí há cinco anos vem dando certo e a gente vem com esse conhecimento com as pessoas, né? Que são também os pilares do nosso trabalho e através disso, dos poderes de Deus, da apontração de Deus e Deus sempre colocando as pessoas boas no nosso caminho. Só dá nisso, né? Quem planta e cuida, a gente colhe aqueles frutos maravilhosos. É, lembrar também, Luciano, é, é, para todos os ouvintes, já tem muita gente ouvindo nós, daqui a pouco a gente vai estar aí, é, falando, colocando o, a participação dos ouvintes, pode mandar mensagem de texto, pode mandar, mandar álcool, que hoje a gente não tem hora para parar. Quando o seu programa vai até as vinte horas, né? Então até as vinte horas tem chão aqui para a gente apresentar esse trabalho. E aqui aproveitar esse momento e, assim, registrar. Ninguém faz nada só. Ninguém anda sozinho. Então para que a gente esteja aqui nesse momento, que é um momento, né, o primeiro momento de vários, né, um trabalho diferente, assim como você, também tivemos, temos também o apoio do Claudio, da Milinha, da família, porque é fundamental, né, ele que com certeza aqui na parceria, é ter essa parceria para trazer os estudos da Rádio Simão na Web para cá, e, assim, hoje a Rádio Simão na Web agradece de coração, não só aqui por a questão dos estudos, mas é o Claudio, que sempre acreditou no nosso trabalho, né, ele que com certeza é um cara que tem visão das coisas, né, e a gente quer agradecer, porque se a gente está aqui é através de você, é através do nosso amigo Garoto Beleza, nosso repórter, os demais que já passaram aqui, principalmente do povo dos ouvintes. Então, assim, o que eu quero dizer, gente, é que ninguém anda sozinho. Quanto mais união a gente tiver, mais a gente fica fortalecido. Concorda, Luciano? Concordo, Simão, com certeza. A gente só está aqui nessa união, é como a gente acabou de falar, né, tem aquele ditado que diz que com a mão lava a outra e as duas lava o rosto, né, então, a cada momento que a gente tem um desempenho no trabalho, é através dos esforços da gente e das pessoas que estão ao nosso lado, né, que estendem a mão e nos apoiam e só tem a... cada um se fortalecer, né, trabalhando por bem. E aí a gente já vê também, tem a filha Raíssa despertando aí, dando uma força para o trabalho, mas quer dizer, tudo isso é soma, é só somando. O que eu quero dizer, e deixei essa mensagem, Luciano, para você, para Cláudio, para Raíssinha e principalmente para todos os ouvintes e principalmente para a minha família e aqueles que vivem mais próximos. Se a gente, a vida é uma pirâmide, entendeu? Então, assim, nós, ser humano, nós somos uma pirâmide. Então, assim, na pirâmide, se ela é construída, tem o topo, mas para o topo precisa dos tijolos e os tijolos é cada um que está nessa pirâmide. Não interessa a posição que você está na pirâmide. O que interessa é você estar com ela. É verdade, porque lá no topo da pirâmide, o topo dela é pequenininho, né? É, só um... tem que ter o de baixo. Tem que ter o de baixo, né? Então, o pequeno, às vezes, fica grande, né? E todo mundo fica na igualdade. A diferença é só no local. Exatamente. Mas todo mundo é igual, na pirâmide da vida. É um nível só, velho. É, essa é a verdade. E vamos tocar mais uma música aqui de Amada é Deus, que está chegando daqui a pouco. Conta aí para a galera. Daqui a pouco já está Camil, grande cantor Amada é Deus, diretamente do Maranhão, ele que se encontra em Juazeiro do Norte. Daqui a pouco vai estar brilhantando aqui o programa Salada Musical, aqui precisamente na Chacra Milinha, aqui no estúdio da Rádio Simona Web, Organização Milinha e nosso amigo Cláudio da Tapiocaria. Lembrando que quiser fazer casamento, aniversário, batizado, confraternização de empresa, né? Tem um contato aí, né, Simão? Passa aí. Tem o contato aqui da Chacra Milinha. Passa ali, o Raíssinho. Mas é 999, são 4965, é isso, Cláudio? 2565. 999... 2565. 2565. 0, operador 88. Pra confraternização de empresa, você que é um lugar decente, Chacra Milinha, aqui na Baixa Maracujá, e ainda tem essa vantagem chegando, já faz amizade com nós, né? Com certeza. Porque assim, você é turista, quer vir de São Paulo, então você vem pra Chacra Milinha, além de você ter o recebimento aqui do pessoal da Chacra, ainda conta comigo, se precisar de alguma coisa, com você, com minha filha Raíssinha, com mais uma galera. Você sabe que a gente não é sozinho, né, Luciano? O empresário já se torna também um comunicador aqui com a gente, né, Simão? Só pode. E vamos de música, tá aí, Raíssa e de Simão na Web, aqui hoje a...